Eu digo assim, foca do vaqueiro, bora meu zé Tolquinha CDs, o moral de Alagoinhas Eu vou pegar o meu cavalo, pegar meu caminhão Na carroça do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que chegar eu quero é botar pressão A catinha tudo doida vai descendo até o sul E o dão é chão, 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 chão Aqui nós é o cidadão, chão, chão, chão E a catinha tudo doida vai descendo até o sul Então é chão, 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 chão Aqui nós é o cidadão, chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Toca do vaqueiro e zéu vivo Colocando a albeira, carna albeira da feia, meu pernambuco É show! CR Produções O liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada Hoje a peste está bombando e vai até de madrugada A peste está bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo e falaram do vaqueiro Falaram da Raylux, da Maroc e da Pagero Agora estou falando do caminhão do vaqueiro Agora estou falando do caminhão do vaqueiro Eu vou pegar o meu cavalo, pegar meu caminhão Da carroça do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que eu chegar eu quero é botar pressão A catinha tudo doida vai descendo assim vai Chão, 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 chão Aqui nós é agidação Chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Então é chão, 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 chão Aqui nós é agidação Chão, chão, chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Bora, meu Zé Puxa, bebim CR Produções Botados para show 96, 43, 52, 16 e leve Toca do vaqueiro Amiga-se Olha o subrigo, olha a pegada do meu Zé É meu quadril, eu tô chegando Interior, fazenda, na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Interior, fazenda, na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Ujavá Eu sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Geroso e gostoso e na cama eu bote Matuto inteligente, matuto inteligente Geroso e gostoso e na cama eu bote Matuto inteligente, matuto inteligente Geroso e gostoso e na cama eu bote Matuto inteligente, matuto inteligente Geroso e gostoso e na cama eu bote Bora, minha serra, galera Meu pé da boca É show, papai Isso é o vivo Eu digo assim, interior, fazenda na praia é uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Calante, adoro e matuto, inteligente Interior, fazenda na praia é uma cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu vi lá do sertão, pra fazer diferente Calante, adoro e matuto, inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Ojabá Eu sou do sertão e vou cantar Matuto, inteligente, matuto, inteligente Feroz e gostoso e na cama eu bote Matuto, inteligente, matuto, inteligente Feroz e gostoso e na cama eu bote Matuto, inteligente, matuto, inteligente Feroz e gostoso e na cama eu bote Matuto, inteligente, matuto, inteligente Feroz e gostoso e na cama eu bote Vai minha Paraíba, é show CR Produções, esse é moral, esse aí é show pai O nome dela é Fábio Estúdio, gravando tudo ao vivo Toca do Vaqueiro, é show Amor encontro barato, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Bota pra descer meu Zé Chama no swing Amor encontro barato, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o Pabllo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomeço Você pensar que não, mas eu nunca te esqueço Tô bebendo, tô chorando, tô ouvindo o Pabllo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomeço Você pensar que não, mas eu nunca te esqueço Boca do Vaqueiro Amor encontro barato, muito ciumento Amor encontro barato, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o Pabllo Pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomeço Você pensar que não, mas eu nunca te esqueço Aqui é swing, pai Bastião Brejo, esse é o Edmina de novo, meu Pernambuco É show, papai Chicote, vai estralar, menino Amigo, amigo Boca da pegada Bora, meu Zé Não diga-se Boca do Vaqueiro Isso é o Vipo Dolguinha CDs O Moral de Alagoinhas Chicote, vai estralar, menino E começou a vaquejar de uma disputa acirrada É cavalo ga do Vaqueiro Vaqueiro, o cavale e o gado Até a mulherada entra na competição Caber quem derruba o bode Pra ganhar meu coração E começou a vaquejar de uma disputa acirrada Cadu vaqueiro Vaqueiro, o cavale e o gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o bode Pra ganhar meu coração E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, vou soltando o gado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato Toca do vaqueiro Eu digo assim E começou a vaqueirinha pra fazer amor no mato E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmatelado E eu vou soltando o gado, soltando o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato E eu vou só tangendo o gado, vou só tangendo o gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mar Toca do vaqueiro, olha o suminho, olha a pegada que é ao vivo Puxa, meu zé Meu botinho no checado Segura a pegada de novo Basta do vaqueiro e se avivou Levando o da vivo, o quadro estúdio Não diga sim Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer barriar, é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensar em beijar Ela só quer, só pensar em beijar Ela quer varrear, é independente, curte a vida livremente Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela pede o juízo, mas o povo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela pede o juízo, mas o povo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Puxa, mozé Ela só quer, só precisa invejar Ela só quer, só precisa invejar Ela quer farrear, é independer Curte a vida livremente Ela só quer, só precisa invejar Ela só quer, só precisa invejar Ela quer farrear, é independer Curte a vida livremente Ela não registra o som grave de um paredão Troquinha, mas domina a situação Dança até o chão Ela pede o juízo, mas o povo tá na mão Ela não registra o som grave de um paredão Troquinha, mas domina a situação Dança até o chão Ela pede o juízo, mas o povo tá na mão Então diga assim Beba mais, beba de vaca menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, é show! Boca do vaqueiro Boca do vaqueiro Ao vivo Eu bati nos teclados Ser romântico às vezes ajuda Mas fecho os olhos e já te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais outra, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ver o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Ser romântico às vezes ajuda Mas fecho os olhos e já te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais outra, só mais uma que passou Mas foi sua porta fechada Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o mar e ela 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 Não diga-se Bota do vaqueiro Bora baixar o branco Tô lendo ferro É show papai Bebi, se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que eu bebi foi pouco Então não venha me amorar Curti, se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de ser besta Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô com paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô com paciência E não quero discussão Boca do Barqueiro e São Vivo Bebi, se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que eu bebi foi pouco Então não venha me amorar Curti, se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de ser besta Só pra você parar de falar Eu tô numa relação Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô com paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô com paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão 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 Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer, o que disseram de você mais ousa Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer, o que disseram de você mais ousa Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, vai trair o marido Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena lua de mel Alô, meu brejo santo! O vaquete tá chegando aí, pai! Toca do vaquete! Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar Não consigo disfarçar meu dedo Como se o silêncio me tirasse até o ar Pois tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Nem me buscar Vem salvar meu coração Tão como não bebo Tão como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Digo pros amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai dar calma Quem vai dar calma me suportar E adoça meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Que é meu anjo Protetor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar Pois só um dia sem te amar Não consigo disfarçar meu dedo Como se o silêncio me tirasse até o ar Pois tá difícil respirar Pois não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como não, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Ligo pros amigos, tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adoça meus beijos Só você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Eita minha guitarrinha Vem a choradeira Bora Daniel É a pizarra do Baquete É a pizarra do Baquete Estúdio Livre Gravando tudo ao vivo Segura a palma, meu Deus Puxa o fora, meu Zé 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 Alguém me disse que você falou E se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso Só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração temoso Só dá nisso aí Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o Zé começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o Zé começou agora Você não deixou Com a minha vida E eu não deixei Eu não deixei Você não deixei Mas o pai Eu não deixei Tentei demais, mas o meu Zé começou E seus cintos Eu não deixei Legenda Adriana Zanotto